Na moral, fala comigo o que a gente vai fazer hoje. Nossa, moleque, só por conta do que ele falou, você tem que deixar o seu like, porque na moral, olha... Bom, 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 vingam, moça, quem falta em gosto do vídeo, hoje a gente tá aqui porque a gente vai tentar pegar o ônibus de batalha lá da ilha do lobby e levar ele pra ilha principal. A ideia principal é a gente tentar fazer isso, mas pode acabar dando errado. E se der um pouquinho errado, a gente tenta vencer a partida, porque seria muito legal. Mas bom, essa ideia é insana e um pouco diferente, então eu peço pra você deixar o seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito e ative esse sininho porque aqui é vídeo todos os dias, beleza? Outra coisa importante pra caramba que ajuda o canal a crescer é se você apoia o código Dengoso. Pra me apoiar é muito fácil, só escrever Dengoso, sem nenhum problema, normal, sete letras, totalmente de graça e ajuda a gente pra caramba. Então apoia aí um criador, mano, e se você me apoiar, vai ficar feliz. Eu te amo! Mas bom, agora só bora pra partida que eu e o Puga, a gente vai tentar fazer uma parada bem legal e eu tenho certeza que vai ficar irado. Moleque, hoje a gente tá aqui com essa ideia sensacional e vamos ver se ela vai dar certo. Então, mano, eu tô aqui junto com o Puga e a gente vai tá caindo direto nesse disco voador pra gente já chegar indo direto pro lobby. Então, ó, Puga, acabei de pegar aqui, mano, deixa eu... Vem cá, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Tu entrou aqui agora e a parada é a seguinte, vamos ter que ir pra ilha do lobby. Mano, tem como a gente ir pra ilha do lobby muito fácil, é só você pegar isso daqui, tá ligado? E ir na direção da ilha e, por algum acaso, a gente consegue passar uma barreira invisível que existe. Da hora, né? Vai tirando. Pô, da hora, não sabia que tinha como não. Nunca, acho que eu nunca fui pra ilha do lobby, assim, em uma partida. Mas existem sempre várias formas de ir pra ilha do lobby, mano. Essa daqui é uma, pelo menos nessa temporada. Infelizmente, a gente vai sofrer um pouquinho de dano da safe, mas não tem tanto problema. Porque o que a gente precisa tá logo aqui na nossa frente, tá ligado? Ah, não, mano, não é possível. Spawnar um baú cósmico. Eu não acredito nisso, mano. A gente ficou horas tentando. Ah, não, perigoso. Mas não tem problema, não. Só bora, Puguinha, ó. Aqui agora a gente meio que deu o bug já. Vamos passar a barreira. Passamos. A gente acabou de chegar agora pra ilha. Que nem eu tinha mostrado no meu vídeo, né, mano? Que a gente fez desse jeito pra ir pra ilha do lobby. E o detalhe é, bem aqui nessa ilha, a gente consegue ver que tem vários ônibus de batalha. Eu acho que esse ônibus de batalha aqui não dá pra pegar, tá ligado? Ó, esse daqui eu acho que não dá pra pegar, não. Ó, não vai. Só que esse aqui, que é um pouco maior, mano, é exatamente igual também, mano. Esse aqui vai. Cadê? Vamos lá, então, mano. Segura aqui. Pegando o ônibus de batalha, moleque. Agora é só a gente ir com muita velocidade, muito rápido, de volta pra safe. E a gente vai ter o ônibus de batalha, tá ligado? Vai ser da hora. E vamos fazer o quê com ele? Mano, a gente pode fazer qualquer coisa com esse ônibus de batalha, tá ligado? A gente pode, sei lá, jogar em cima de alguém, fazer alguma coisa que seja da hora. Eu queria, pelo menos, eliminar uma pessoa atropelando com o ônibus de batalha, mano. Ia ser incrível. Ah, deve dar, mano. Deve dar muito. Ia ser muito da hora. E olha aqui, a gente tá na moral com o ônibus de batalha do jogo, cara. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando mesmo, mano, que a gente conseguiu isso e a gente tá com 30 de vida ainda. Eu queria saber como que a gente foi na Ilha do Lobo. Eu tô indignado com isso, mano. Não existe. Eu nunca consegui fazer isso. Ah, mas acontece, mano. A gente fez um... Então o que eu vou fazer pra ser da hora mesmo, vai ser pegar aqui, ó, desse... Nossa, você caiu, mano. Entra aí, entra aí, entra aí. Por algum acaso eu não tô conseguindo pegar o ônibus, mano. Peguei você. Pegou eu. Mano. Ah, foi, foi, foi. Ué, não. Puts. Literalmente eu acho que bugou, mano. Olha aqui, tá bugadaço. Vamos ter que em outra partida fazer isso, porque o ônibus simplesmente, por algum acaso, agora não faz mais isso. Mano, esse plano aqui, ó, vai dar certo, ó. Pegamos. Então agora bora. Bora rápido, porque senão a gente vai levar muito dano e vai acabar morrendo. Dessa vez a gente foi um pouquinho mais inteligente, tá ligado? Eu coloquei o Puga pra ir lá luteando. O problema é que eu acho que não vai ter como soltar essa van, não, mano. Mas pelo menos a gente conseguiu pegar ela, né, cara? Pô, pelo menos já é um avanço. Vamos tentar eliminar alguém, tá ligado? Atropelando alguém assim, cara. Eu queria jogar na cabeça de alguém e eliminar, mano. Essa é a meta do vídeo de hoje. Se a gente achasse uma lhama, dava pra eu ficar atirando a bazuca em você. Hum, é, o melhor que teria mesmo seria a lhama, mano. Tem cara aqui perto. Tem cara aqui perto. Ó, tô fingindo ser o ônibus de batalha, mano. Vou ficar no mais alto possível, tá ligado? Pra eu fingir ser o ônibus de batalha de verdade. O problema é que dependendo do lado que a gente tá olhando aqui, não dá pra ficar girando o ônibus de batalha, tá ligado? Então, por conta disso, não é tão fácil assim. Ó, só bora. Tô chegando aí, ó. Olha pro céu, olha pro céu. Vê se tá parecido, vê se tá parecido. Tá indo, né? Tá maluco, mano. Vou começar a descer aqui, mano, porque descer é complicado. Eu vou subir um pouco aqui pra tu não encostar ele no chão. Mano, o que tu pode fazer é o seguinte. Tenta subir nele. Mano, eu posso, tipo, dirigir no seu lugar, tu se curar enquanto eu dirijo. Mas eu acho que vai soltar, mano. Ai, tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui, ó. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tem problema não. Hum, vou atirar muito aqui. Dei uma descida aqui, mano, mas a nave tá com 72 de vida. Tá muito mal. É que eu não ia conseguir descer, mano, porque a nave não pode ficar descendo toda hora, tá ligado? Ó, só bora, só bora. Vou tentar, mano. Ai, quebrou a nave e eu morri ainda, mano. Joguei o ônibus na cabeça do cara, só que não deu certo. Deu tudo errado aqui agora. Pode, 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 pode. Aí, ó, boa, eliminou um. Beleza, mano, ó. Um tá aqui, ó, que vai se curar. Tá se curando aqui, ó. Literalmente eu já marquei. Boa, boa. Vem cá, vem cá, vem cá, rápido. Vamos tentar fazer dar certo, cara. Vai aberto mesmo. Não tem problema, não. Eu vou me curar e a gente vai tentar pegar esse busão de novo. Vai dar certo. Dá pra pegar, dá pra pegar. Boa, 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 moleque. Pegamos, pegamos. Só que a bateria tá ficando fraca aqui, hein. Será que tem alguma nave aqui perto, mano? Olha, pode ter gente por aqui, tá ligado? Então vamos ficar de olho, vamos ver se a gente consegue atropelar alguém. Eu acho que dá, tá ligado? Vai dar muito dano isso daqui, assim. Acho que esse pack, alguma vez o cara já vai pra bala. Ah, tem, 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 tem aqui, tem aqui, ó. Tem aqui, ó. É esse, hein? É esse. Aham. Ele tá aí dentro. Olha aqui, na moita, na moita. Na moita? Aham. Ele tá atropelado na moita. Tentei, mano. Eita, caramba, deu na gente. Ah, não. Calma, calma, calma. A bateria tá acabando, mano. O cara vai ficar aqui dentro, é sério? O outro tá atirando de longe. Cadê o outro? Atraí, atraí. Passou, deu corrigo pela mão. Nossa. Vai, vai. Caiu, mas vai cair em cima dele. Vai dar, vai dar. Deu um pouquinho de dano só. Calma. Eu não tenho nada, mano. Vai que descer aí, vai que descer aí. Vou matar esse cara aqui, beleza. Eliminou ele? Mano, agora eu acho que a bateria vai tudo recarregar, tá ligado? Então vai ficar mais suave. Acho que a gente tem que explodir ele pra regenerar, hein? Não, mas explodiram. Explodiram na hora, ó. Não, tá. Tem que explodir de novo, eu acho. Vai regenerar mais uma vez. Ah, tá, 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 tá. Tá, ó. Beleza. A bateria recarregou. Ó, recarregou, recarregou. GG, ó. Tamo full agora. Isso agora... Ah, a gente tem que ter a sorte, eu acho. Tenta, tenta colocar aí pra você pegar ele. Tô achando que não tá indo, hein, mano? Não é possível, cara. O negócio é todo... Nossa, é todo bugado. Tenta... Posso dar um tiro pra ver se ele vai pro lado? É, eu tô pensando, mano. Vixe, Maria. Acho que deu errado, hein, mano? Não, mas não tem problema. A gente não teve... Não conseguiu eliminar alguém, tá ligado? Esse foi o problema. Mano, já que não deu com ônibus, eu tive uma ideia, então. Vamos pegar um caminhão. E é quase igual um ônibus, mano. Ó, teve gente que atirou na gente. Cadê, cadê? Ó, tem cara lá na mesa, ali, ó. Descendo ali, ó. Tô vendo, tô vendo. Nossa. Ele tá atirando, nossa. Nossa senhora. Ele, mais 37. Nossa senhora. Caiu, caiu. Vai explodir, vai explodir. Vai explodir, vai explodir. Não. Mano, deu tudo errado. Literalmente, deu tudo errado, mano. Nossa, que legal, mano. Ó, dei dano em um. Só que tô muito mal, Puga. Matei o voando. Boa, boa. Mata um. Eu botei aqui o coisa. Tô tomando shield. Boa, eliminei, eliminei. Terminou os dois? Beleza, hein, mano? E agora? Vamos fazer o quê? Mano, eu queria conseguir utilizar e atropelar alguém, né? Mas nem sempre a gente consegue o que a gente quer. O que a gente pode fazer, Puga, é tentar vencer a partida. E pelo menos a parte principal que era pegar o ônibus de batalha, a gente conseguiu, tá ligado? Vencer partida seria uma... Seria um achado, digamos assim. Ah, tá chegando em você. Eliminado, mano. GG. Uma kill nós fez. Ah, vai tirando. Aqui, ó. Tem coisa que botou. Aí deve ter gente que deve virar ainda e falar assim, na moral. Ah, Dengoso, mas você só fez pouca kill. Rapaziada, eu não jogo FNCS não, tá? Também não. Ah, não. Beleza, vai nessa. Tem gente iniciada. Só pode ser cirurgião da meda, exato. Bora lá, bora lá. Peguei, peraí, peraí. Tô minhada, hein? Beleza. Tem mais gente de trás. Eliminei um, eliminei um. Nice. Dei dano aí, eliminei o outro. Beleza. Nice. Agora só faltam os últimos caras, mano. O último duo. Vou colocar a pad aqui. Eu me tiro. Eles estão atirando, eles estão atirando. Tá aqui, ó. Tá pra cá, tá pra cá. Hum, me acertaram. Tão lá, tão lá, ó. Tá vendo? Quase também tiro. Tá, eu acertei oito, cinco e um. Mano, dá pra ruxar, dá pra ruxar. Eu tenho pad aqui, eu tenho pad aqui. Não precisa de ruxar de pad. Nossa, calma. Tô subindo aqui, hein? Calma. Nice. Terminei um. Vou fazer 100. Calma. Tá havido outro. Desceu. Acho que ele se jogou. Aí, gente. Boa. Puga, vai atirando, mano. Eliminamos aqui a rapaziada. A gente ainda tentou, conseguiu, pra falar real. O nosso bairro tá ônibus de batalha. Dá pra fazer muita coisa com ele, mano. Mas dá pra gente pegar o ônibus de batalha com o OVNI. Eu não sabia disso. E por conta disso, eu chamei o Puga pra gente fazer esse vídeo. Mas, basicamente, ele vai terminando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Até a próxima, então. Valeu, falou e tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto